Nós estamos aqui na sede da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do município, a ST Trans, para falar de um assunto aí que está sendo bastante comentado na cidade, de que o órgão iria proibir o trabalho de entrega dos motoboys, o delivery, a entrega de mercadorias. Então a gente veio conversar com o superintendente do órgão, Elucinaldo Laurindo, para saber de fato o que aconteceu. Elucinaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Por que esse assunto passou a ser comentado na cidade, essa informação dessa proibição do delivery? Olha, a ST Trans tem como um dos pilares o trabalho de educação para o trânsito, o trabalho de conscientizar a população do respeito à norma de trânsito. Então nós lançamos uma campanha de trânsito e transporte seguro. Então qual o objetivo dessa campanha? É conscientizar, orientar os entregadores de delivery, os mototaxistas, os taxistas, toda a população de patos com respeito à norma de trânsito. Em relação ao delivery, no início do ano nós iniciamos um trabalho de palestras, de cursos, aqui mesmo na sede da ST Trans, com esses prestadores de serviço. Então nós convidamos os mesmos para que pudessem vir até a ST Trans e participar de palestras educativas. A procura por parte desses servidores, desses serviços de delivery foi pouca. Então a ST Trans, agora nós estamos indo ao encontro desses prestadores de serviço, do famoso delivery. Tendo em vista a reclamação nas emissoras de rádios, a cobrança da própria ST Trans, através de telefone, recebido da população, que intensifique um trabalho de coibir a imprudência, a negligência por parte desses prestadores de serviço. Então nós estamos indo ao encontro, não só dos delivery, mas também de todo aquele que desrespeita a norma de trânsito. Mas nós não vamos jamais proibir o serviço de delivery na cidade de Patos. Então é um trabalho de educação para o trânsito, voltado ao desrespeito à norma de trânsito. Ao avanço de semáforo, a transitar pela contramão, ao não uso do capacete, ao excesso de velocidade, enfim. Então nós estamos trabalhando para conscientizar o delivery, o mototaxista, a população de forma em geral. Mas nosso objetivo, nosso intuito jamais será de proibir esse serviço na cidade de Patos. Esse trabalho educativo que vocês estão realizando, Lucilao, nas ruas, junto a esses prestadores de serviço, também a toda a população. Você estava comentando comigo que um desses prestadores de serviço foi feito um auto educativo, né? Ele foi feito como se fosse um auto de infração, mas de forma educativa. Isso teria gerado essa informação de que o órgão iria proibir esse tipo de serviço. Foi isso mesmo? Isso. Ao abordar o condutor do veículo que esteja cometendo uma infração de trânsito, o núcleo de educação para o trânsito, lavra um auto educativo. Neste auto educativo, consta a informação de qual a inobservância da regra que ele está cumprindo. Volto a repetir, é um auto educativo. No próprio auto educativo, tem uma marca d'água uniforme, educativo, evite multas. Para que ele seja consciente, para que ele possa, uma ou outra oportunidade, respeitar a norma de trânsito. Então, acabaram que divulgando áudios, mensagens nos grupos de WhatsApp de forma equivocada. Informando que a CETRAN estava querendo coibir, proibir o serviço de delivery, a bolsa que eles usam naquele serviço. É bem verdade que aquela bolsa necessita de um dispositivo retroflectivo. Isso é uma norma federal. Mas nós estamos proibindo? Jamais. Nosso intuito é educar, é conscientizar esses prestadores de serviço que respeitem a norma de trânsito. Porque eles fazem parte do ambiente de trânsito. E nós estamos recebendo constantemente reclamações do abuso por parte dele, as normas de trânsito. Então, esses áudios que estão circulando são fake news? São fake news, exatamente. Esses áudios que estão sendo divulgados em grupos de WhatsApp, informando que a CETRAN está proibindo o serviço de delivery, não procede, é um fake news. A informação correta e verdadeira é que nós estamos realizando um trabalho de educação para o trânsito, direcionado a todo prestador de serviço, de delivery, motaxi, enfim, de quem faz parte do ambiente de trânsito na cidade de Patos. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A prefeitura, junto a STTRANS, buscaram a solução. Rizopark. Através do aplicativo, seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas dois cliques, seu José já ativou seu ticket. Seu José e dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Rizopark. E você, já baixou o app?